Extensão Rural é uma das chaves para fazer conhecimento, conceitos e tecnologias da indústria e da pesquisa chegarem ao campo. No encontro de LP da Coamo, realizado em parceria com a DSM Firminich em Faxinal, no Paraná, mostramos como esse tema foi abordado e encontramos produtores que já são exemplo. E aqui em Faxinal, uma das frentes de trabalho aqui com os cooperados da Coamo, é a assistência técnica veterinária feita no dia a dia no campo, junto desses pecuaristas. Quem está encabeçando essa frente aqui é o Márcio Delacrode, que está aqui conversando com a gente agora. Márcio, bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por participar com a gente. Muito obrigado por estar participando desse momento especial e agradecer também a parceria entre a Coamo e a Tortuga, que sempre tem promovido a ascensão da pecuária nas nossas regiões e a Tortuga também, a DSM, no Brasil. A gente que agradece. Márcio, conta um pouco para a gente desse trabalho que vocês têm feito, como que a Coamo está prestando essa consultoria, essa assistência para o pecuarista, principalmente. A Coamo tem como objetivo principal trazer todas as tecnologias que nós temos aí com os nossos parceiros, no caso a Tortuga aqui, neste dia, para estar levando essas informações para o nosso quadro social, onde a gente consegue incrementar ganho e melhorar a sustentabilidade dessas famílias e essa atividade que nós estamos envolvidos aqui na pecuária de corte e leite de nossa região, de atuação. Com essa assistência agora feita pela Coamo, qual o diferencial que você pode dar um exemplo do dia a dia do pecuarista que já teve aí uma mudança, que já teve uma melhoria, principalmente de produtividade, de rentabilidade lá dentro da fazenda? A gente consegue, através do acompanhamento ali do técnico, estar mensurando melhor, estar filtrando os dados dessa propriedade para estar traçando os nossos objetivos de cada propriedade, o que e como nós devemos fazer para alcançar melhores resultados. Então, no caso da pecuária de corte, a gente pode estar incrementando taxa de preenheios nas propriedades, utilizando uma alimentação de melhor qualidade, uma nutrição mineral também de melhor disponibilidade. Então, são todos esses elementos que nos facilitam e nos proporcionam bons desempenhos e, consequentemente, melhores resultados da atividade de pecuária na nossa região. O pecuarista aqui da região de Faxinal e também, principalmente, o cooperado da Coamo, ele está aberto à inserção dessas tecnologias na fazenda dele? Hoje o pecuarista está muito bem informado e a gente tem como principal objetivo de estar veiculando essa informação de qualidade, uma informação técnica, onde nós conseguimos, de forma técnica, agregar principalmente um rendimento financeiro melhor nessas propriedades. Então, hoje, com as margens das atividades envolvidas cada vez menor, a gente precisa ser competitivo e, principalmente, competente no que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, isso nos facilita muito ter essa parceria também, que a gente proporciona uma confiança muito grande por parte do produtor. O pecuarista corre o risco de sair do mercado se ele não estiver competindo aí para entregar o produto que o mercado exige, né? É isso mesmo. Ainda mais aqui na nossa região, onde nós temos várias outras atividades com um potencial financeiro muito bom. Então, a gente tem que continuar agregando, crescendo, promovendo o melhor desfrute dessas áreas para a gente manter os produtores de forma saudável em sua respectiva propriedade e atividade. Márcio, obrigado por participar com a gente. Parabéns aí por essa iniciativa de se aproximar cada vez mais, principalmente do pecuarista. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece aqui a parceria, né? Agradece também a DSM Tortuga e a Coamo também. Nós temos um papel muito importante em todas as regiões de atuação, que é de promover a melhoria constante dos nossos quadros sociais. Os pecuaristas estão presentes em peso aqui também nesse evento na Coamo e agora a gente conversa com o Alfredo Júnior, que é lá da Fazenda São Sebastião. Obrigado por falar aqui com a gente, Alfredo, e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Alfredo, conta pra gente um pouco do teu trabalho. Há quanto tempo já na pecuária e o que o senhor está produzindo hoje? Eu sou médico veterinário e na minha família tem uma propriedade de pecuária no município vizinho aqui em Ortigueira, né? Já fazem 25 anos nós temos propriedade lá. Nós criamos e vendemos e nós desmamos, né? Então, essa é a nossa atividade lá hoje. Nós passamos um período difícil, porque foi uma época de muito leve, mais frio que aqui. Então, nós tivemos que optar por reformar os pastos, tirar o gado de cima, vender o gado. E estamos recomeçando agora com essa atividade, né? Voltando à atividade de pecuária. E hoje, aqui no evento, foi focado em passar informações para os presentes aqui sobre a integração lavoura-pecuária e os benefícios dela. É algo que está no teu planejamento? Isso, claro. Até assim, é muito importante a gente ver os diversos materiais que a tortuga tem pra gente, né? A gente vai sempre, ah, não só o mineral, não, mas qual que é o mais barato, né? A gente mostrou aí que o mais barato não é o que dá maior lucro, o que dá maior produtividade para a propriedade, né? A gente sempre tem que levar em consideração esses números que eles apresentam para nós aqui para a gente que possa promover esse desenvolvimento da pecuária a longo prazo também, né? A gente pensar sempre mais no futuro, né? E o senhor que tem uma propriedade também de agricultura. O que o senhor traz de aprendizado da agricultura para a pecuária e vice-versa? Então, para essa propriedade especificamente, que nós estamos voltando da agricultura para a pecuária, era porque era uma região mais muito lavoura sofrida, né? No longo dos tempos, uma colonização lá foi muito mal feita, né? Então a gente precisava estabilizar o solo primeiro para depois produzir capim com qualidade. Teve esse fator porque o soja disparou de preço há um certo tempo, o boi ficou, foi produtivo. Mas hoje não, hoje a gente acha que a pecuária lá vai dar melhor do que... A agricultura, né? Dessa precisão, né? E o que o senhor traz de ensinamento, que o senhor já aplicou, por exemplo, na agricultura, que o senhor leva aí para o manejo da pecuária? O creep feeding é uma boa, né? O sal para bezerro que eles têm, que a tortuga tem, que é muito bom para a nossa região aqui. Porque aqui a gente cria para desmamar no inverno, então a gente tem que ter bezerros bons no inverno. Senão não vai ter um boi deficiente no verão do ano seguinte. Então é um ótimo produto, a gente usa ele, né? Também o sal mineral de recria para as vacas é muito bom também, né? E esse aí é um aprendizado que a gente tem ao longo do tempo, que a gente vai usar num para ver qual é o melhor. Então vamos passar para o outro, então vamos passar para o outro, né? E hoje a experiência com a agricultura ajuda a ter um manejo de pasto? Porque o pasto, ele nada mais é que também é uma cultura, né? E o pecuarista, ele precisa ser um agricultor. Isso facilita aí para vocês nesse manejo ou os desafios continuam os mesmos? Não, é uma crema de paradigma. O agricultor, ele está sempre investindo no capital dele, na lavoura, em máquina. E o pecuarista normalmente não faz isso. Eu sempre brinco assim, choveu, vem na cooperativa que os agricultores estão aqui comprando veneno, comprando máquina, comprando adubo e o pecuarista vai pescar. Encher o rio é bom não pegar bago, né? Então não é a hora de você fazer isso, é a hora de você investir na propriedade. Adubar, sabe? E o pecuarista sempre, quem começa na pecuária, começa para o lado errado. Vou comprar o boi, não é aí que você faz. Primeiro o pasto, você aprender a mexer, depois você comprar o boi, né? É esse ritmo que nós temos que pôr na pecuária. Não podemos mais, ah, vou na exposição, comprar o boi, meu nome sai lá. Não, nós temos que primeiro aprender a formar o pasto, adubar, para a gente poder voltar para a pecuária, aí sim, produzir com qualidade. Senão a agricultura vai sempre ficar melhor, né? Está afiado na ponta da língua aí para fazer o planejamento aí nessa nova fase. Obrigado, viu, Alfredo? Um abraço para eles. Quem marcou presença aqui também foi o Luiz Manuel Alves Filho, lá da Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, aqui mesmo em Faxinal. Bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por falar aqui com a gente. Obrigado. É um prazer estar aqui. Um prazer é nosso em recebê-lo aqui. Vamos contar um pouquinho da tua história, Luiz? O que você produz lá hoje na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes? Bom, eu sou veterinário. Hoje a gente produz o ciclo completo, cria, recria e engorda de bovinos na propriedade. Desde que você está trabalhando lá, já era ciclo completo antes ou você ajudou a incrementar aí? Já tem aproximadamente uns 15, 16 anos. Foi feita uma intensificação. Aumentou o número de animais, aumentou o número de matrizes e também iniciou com a inseminação artificial nessas matrizes. O que essa intensificação trouxe de benefício para vocês? Ela proporcionou um adiantamento no ganho dos animais. Esses animais inseminados, com o uso do meio-sangue, eu consegui fazer com que o tempo de produção fosse menor. E também o número de animais maior dentro da propriedade. Foi isso um pouco do que a gente viu aqui na palestra hoje, né? Rotatividade. Exatamente. Com isso, a gente conseguiu agregar um valor a mais na propriedade. Consequentemente, um benefício no sentido lucrativo. E vocês têm agricultura também? Tem uma pequena porção da propriedade destinada à agricultura. No qual a gente faz o plantio de soja na parte do verão e a parte do inverno seria para o plantio destinado aos animais. Que é a produção de sorvo e milho para a realização da silagem. E também o plantio de aveia que é utilizado na alimentação desses animais. Depois da palestra aqui hoje, vai colocar a integração lavoura-pecuária na programação aí para os próximos ciclos? Acredito que sim. É uma coisa que traz benefícios. E isso vai fazer com que aumente, como foi visto, aumente mais ainda essa intensificação da propriedade. São investimentos que, no final das contas, trazem economia para o bolso, para a conta ali na hora que vai fechar. Sim, são inúmeros benefícios. E você, Luiz, como cooperado aqui também da Coamo, hoje quais os benefícios que a cooperativa e eventos como esse, por exemplo, que ela proporciona aí, estão ajudando você no seu trabalho e na sua atividade pecuária? Ela proporciona que, de uma forma técnica, a gente consiga transmitir para a propriedade. Então, tudo aquilo que a gente realiza na prática ali dentro, a gente tem uma parte teórica no qual a gente consegue embasar dentro da propriedade isso aí. E essa parceria já vem há muito tempo, já faz muito tempo que a gente é associado da Coamo. Quanto tempo já? Já vem de família aí? Já, já. Já é da época do meu avô. Já tem mais de 20 anos. Muito bom. E esse trabalho de sucessão, por que você quis continuar o trabalho de pecuária na família? Por questão de, muitas vezes, visualizar as outras propriedades que não têm o sucessor, acaba perdendo isso aí. Então, muitos proprietários, eles acabam arrendando e perdendo as terras, enquanto que aqueles que têm o sucessor, não o herdeiro, né, continuam ali esse trabalho, né. Então, já era a intenção, desde o início, voltar para a propriedade. Mas hoje você é apaixonado pelo que faz? Vixe! Demais, demais. Eu gosto. Se eu pudesse estar ali todo dia, eu estava lá todo dia, toda hora. Que bom. E é com exemplos, assim como o seu, que a gente sabe que a pecuária tem muito aí ainda que evoluir e muito a crescer. Obrigado por participar aqui com a gente, por ser um parceiro aí, Tortuga, por ser um parceiro com a Amo. Eu que agradeço. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.